Queridos, nesse vídeo eu trago o relatório atualizado sobre a meditação 444 mundial, que foi um sucesso a nível cósmico. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal, e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, e para o seu coração. E a meditação atingiu níveis de participação épica, quase um sétimo da população planetária junto ao mesmo tempo. E isso é incrível, com foco em manifestar a nova Terra, a realidade 5D, e mais de mil grupos de sementes estelares que fazem parte da aliança da Terra na superfície. E cada um com milhões de membros, assinantes e seguidores de seus blogs, canais de mídias sociais, websites, relatam coletivamente que mais de um milhão de luzes alcançaram o nível mais alto da superforça de atração global consciente alcançada nesse planeta. A ressonância Schumann, que uma reflexão direta dos níveis de consciência ao redor da Terra começou a refletir os níveis vibratórios elevados, exatamente às 22h45 aqui no Brasil. E os níveis atuais ainda estão ressoando nessa frequência vibracional de 40 Hz. Portanto, é a dimensão bibliográfica, o estado de consciência gama, é o estado alegrado de ser, o que os místicos antigos chamam o céu e o nirvana. E queridos, essa frequência vibrativa é a vibração da nova Terra. Os seres de luz angelicais chocaram todo o sistema solar da Terra à noite. Está na hora de dizer que o reino do céu está próximo do planeta. E eles finalizam dizendo que é realmente o tempo mais magnífico da história humana para estar presente na Terra neste momento. Tudo acontece através desta luz que está vindo apenas no horizonte e é maior do que qualquer profeta já viu. Em uma transmissão espacial na manhã do dia 6 de abril, disseram que viram fortes luzes chocadas no sistema solar da Terra. E determinados membros da Aliança da Terra, os galácticos, comunicaram que, como o resultado direto desta meditação planetária incrível, é a marca da nova versão atualizada da nova Terra, agora no lugar e funcionando, plena na superfície do planeta Terra. E com isso trouxe à humanidade muitos benefícios positivos desta linha do tempo de gama. Que são eles? Falando no vírus, o medo começa a ser suporte solidário em contribuição de tudo ao redor do mundo. Nesta semana e em breve será erradicado deste planeta. Segundo, principais avanços ocorrerão no início da semana, relativamente ao novo sistema global de abundância digital e soldados de ouro. Sob este novo sistema 5D, todos os seres da Terra terão disposição abundante e todas as dívidas serão perdoadas. Terceiro, as sementes estelares começam a tentar a cura no sistema militar corporal em camadas, à medida que os corpos de luz 5D são fortalecidos por essa nova energia. Quarto, o mais alto nível de remoção das escuridões de toda a Terra será apresentado em notícias por todo o mundo, iniciando esta semana nas Forças Delta, pois foram abandonadas por todos os seres nefrários finais que outros falaram. Quinto, muitas crianças estão sendo resgatadas das Forças Escuras neste momento na cobertura da Força Delta em todo o planeta. Como você sabe, essa operação sensível está sendo mantida fora do olho público, porque ele tocaria todas as massas. A Aliança da Terra continua ainda e prevê três dias de escuridão como heróis militares positivos especiais, que desse a Terra como salvadores três dias depois. Sementes estelares em todo o globo estão relatando sintomas de ascensão fortes desde ontem, atualizando primeiramente o zumbido nos ouvidos. E as Forças da Luz dizem em sua transmissão recente, a humanidade agora mudou coletivamente para o Chakra do Coração Planetário, em que a unidade e a compaixão estão acelerando o caminho atualmente para a nova Terra. Desde o dia 4 de 4 de 2020, o Grande Despertar mudou-se para a nova fase iluminada, onde todos os seres da Terra estão se tornando mais conscientes e mais conscientes a cada momento. E esta mudança positiva é tão profunda que está afetando toda a Terra, bem como o universo inteiro. Uma nova raça humana brilhante está ocorrendo ainda agora e isso é muito louco. À medida em que a luz das nuvens atravessa as nuvens escuras, uma nova civilização da Terra mais baseada no coração e mais espiritualizada será criada e ocupará o seu lugar entre as grandes estrelas. Esteja em grande paz e saiba que tudo está bem. Você é seguro, suas famílias estão seguras, porque esta transição incrível de 3D para 5D tem lugar. É tudo parte do grande divino plano de humanidade e planeta Terra. Então, pronto para participar de um magnífico evento em 2020, de um flash solar cego? Cuide de você e deixe-nos saber o que você está experimentando durante este grande momento. Velocidade de Deus, Michael e os Pleiadianos. E se você quiser, você pode ver o gráfico da ressonância Schumann ao vivo no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo ou nas ferramentas do tempo. Crédito especial e reconhecimento Aliança da Terra. A Grande Irmandade Branca, a Sociedade do Dragão Branco, o Código Pleiadiano, cobra os guardiões da Terra e Aliança Esfera. Queridos, gratidão por assistir este vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e quer estar atualizado, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber a notificação. Você tem que clicar em todas e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe que é dessa forma que a nossa mensagem vai para o mundo. Desejamos bênçãos.